Documento de dados veteranos antigos combatentes no Ministério do Assunto Combatentes de Libertação Nacional entregue para arquivo Museu de Resistência Atopreserva do Estatuto Combatentes de Libertação Nacional Lei nº 2º para a Rihongrua Nen, Lei nº 6º para a Rihongrua Sia, no Lei nº 2º para a Rihongrua Sra. Ressin e da Secretaria de Estado do Assunto Veteranos Hatete, documento de resistência à ONU da Rihongrua Sia, mas que documento de Rihongrua Sia se verifica o outro. Em princípio, o artigo 21, 22 do Estatuto Combatentes de Libertação Nacional precisa de uma reconnectionura registrado agora o que é a Loura e Maia. E se não é a prova, cada EMA e daí não é registro, não é processo, mas documento físico que todos têm mais. Diretor-geral do arquivo do Museu de Resistência Ratete, baseado no Estatuto do Combatente e Libertação Nacional, no Estatuto do Arquivo do Museu de Resistência e a missão, no meu objetivo principal, Macato preserva documento. Em Loura, temos dados antigos combatentes de Loura e Maia, registro desde 2003 até 2009. Mas, isso é um serviço que não é que a gente trabalha no Ministério, mas o ensino é que a gente preserva a memória. Testemunhas morrem seriam. Não é que agora registro, não estamos editados, e o barato está lá contando, não é uma boa filha. Agora, se a gente morre, a gente tenta a distribuição muito para a gente preservar a história, não é que a gente nunca quer. Documento de resistência roto no Arquivo Nacional recolha desde Tinar, Rio de Janeiro, Rua, Torre em Loura, quase atosida, Ressi, não é que a gente digitaliza a moto que atosida e retorou Ressi, não é que a gente disponível a uma online Rio de Janeiro. Felicitas, Borges, Batli, Sermento, Dímen. Felicitas, Borges, Batli, Sermento, Dímen.